Opa, e aí turma, tudo bem? Hoje um vídeo rápido aí galera, o Vecta tava parado já há alguns dias na garagem e aí eu tirei ele, fui abastecer, calibrar pneu, andar com ele um pouco pra carregar a bateria que já tava dando um sinalzinho de estar morta. Eu queria só falar do consumo do carro, vocês viram que eu andei pouco, andei 5km, só que eu andei assim galera, na avenida principal, andei um pouquinho mais rápido né, rápido eu digo do que o que comumente a gente anda dentro da cidade, ó, tá registrando 7km por litro, normalmente eu faço 5,5 com ele, mas com motor frio né, agora a gente tá aí com o motor praticamente na temperatura de trabalho, já ligou a ventoinha, aí aqui consumiu 0.7 litros, ó, velocidade média, quando eu cheguei tava em 25km por hora de velocidade média né, porque eu andei na avenida 40, 50km por hora né, então o carro conseguiu colocar a terceira, quarta marcha, na temperatura mais quente né, vocês podem ver aqui ó, 4.8km, autonomia, consumo instantâneo né, ele já tá praticamente, quando ele fica bem quente ele fica 1.1 né, como tá aqui, é pra vocês verem que como o uso do carro muda muito o consumo médio, né, às vezes o pessoal diz, ah faz 7km na cidade, claro, que nem aqui ó, consegui fazer 7km na cidade, mas andando na avenida de boa, sem ficar manobrando com o motor quente né, agora ligou a ventoinha mais uma vez, então, pra ver como essa questão de consumo médio é bem controverso né galera, cada cidade e cada uso, é, pode fazer um consumo urbano muito diferente, né, às vezes tu compra um carro aí, de uma grande cidade, que o cara anda dentro da cidade, mas na região metropolitana, é, de uma cidade até na outra, quando vê o cara faz 9km por litro, ah, o meu Vectra Elite 2.4 faz 9km na cidade, e aí vem o Vitor andar aqui em três passos, no circuito urbano bem travado, com pouca velocidade média, eu tenho uma velocidade média normal aí, de 15km por hora de média, que fica gravado no computador de bordo, é, com o motor frio né, anda 4, 5km, já desliga, aí ele faz 5, 5 e meio, aí o cara vende o carro, ah, aqui, aqui, Porto Alegre fazia 9, como é que daí, ah, lá em três passos faz 5 né, então, ah, o cara me mentiu a média, não, aqui, consumo urbano muda muito galera, de acordo com a condução, e de acordo com a cidade né, e de acordo com a temperatura, com o tempo que você usa o carro né, mas é isso aí, não queria me estender muito aí, queria só fazer esse parênteses sobre o consumo pra vocês aí, e dar uma, uma atualizada pra vocês sobre o, sobre o Vectra aí ó, tá aí o, o dia se pondo, aqui em casa, ah, é, todo dia aí esse, esse espetáculo no, no pôr do sol, mas é isso aí galera, não queria me estender muito, já estamos com 3 minutos de vídeo aí, grande abraço aí, e até na próxima, valeu! Tchau!